Pague apenas R$ 129,90 nas mesmas camisas que você pagaria R$ 300,00 ou mais e com a mesma qualidade. Conheça a Mineiro das Camisas. Link no primeiro comentário. Pague apenas R$ 129,90 nas mesmas camisas que você pagaria R$ 300,00 ou mais e com a mesma qualidade. Conheça a Mineiro das Camisas. Link no primeiro comentário. Tem duas coisas que me entreteceram ontem, que é essa questão da violência que a gente fala com muita frequência, temos falado com muita frequência aqui no programa, e as vaias com o Fábio. O Fábio tem quase mil jogos para a camisa do Cruzeiro, independentemente da intensidade do jogo, você não pode vaiar um jogador como o Fábio nunca. Então eu acho que faltou muito respeito aí da torcida do Cruzeiro com o maior goleiro aí da história do Cruzeiro, Leirão. O Denilson é que ele foi muito aplaudido antes do jogo. Na hora que está valendo a partida, me desculpa, cada um está defendendo o seu lado, e o torcedor do Cruzeiro não vai defender só o ídolo, ele vai defender acima de tudo a camisa do Cruzeiro. Mas Denilson, era jogo ali, era uma coisa, com todo respeito, não era vaiar o Fábio, era vaiar um cara que está defendendo o outro lado. Quando tocava a bola era o Fábio que estava sendo vaiado. Nesse momento, se ele não tivesse sido aplaudido, se não tivesse sido tão festejado no começo da partida, eu até poderia concordar com você. Mas na hora que a bola rola, aí a rivalidade do jogo, ponto. Já aconteceu isso com o Sobbs, ele ficou assim magoado uma vez. Nada a ver, gente. Na hora do jogo, você está defendendo o outro lado, então camisa da parte. Eu achei um pouco falta de respeito por parte da torcida do Cruzeiro. Então tá aí, esse vídeo da Renata Funk, eu achei bem interessante, cara. Essa fala dela porque vai muito na contramão do que um grande número de gente está falando, cara. E para mim é uma grande besteira esse negócio de que o Cruzeiro e o Cruzeirense foram ingratos com o Fábio ontem no jogo contra o Fluminense. Sabe, é de um desconhecimento gigantesco esse negócio aí de falar sobre o que o Cruzeirense maldito, maldoso, maligno fez com o pobrezinho do Fábio. Porque, gente, assim, né? Vamos combinar. A saída do Fábio do Cruzeiro, onde ele teve sim a chance, a oferta de continuar para ter uma despedida no clube que ele é um grande ídolo para muita gente e ainda assim ter recusado essa oferta para ir para outro clube. Cara, não tem como dizer que não foi uma saída conturbada porque foi. Aquela troca de acusações de que, ah, o Cruzeiro fez isso, mas o Fábio fez aquilo e não sei o que lá, foi conturbada. E ontem, durante o jogo, acho que também é interessante falar sobre o que aconteceu antes do jogo. Porque antes do jogo, o Fábio não foi vaiato. O Fábio foi muito ovacionado por torcedores que foram os primeiros a chegar, né? A primeira parcela que chegou ali antes do jogo estava elogiando ele, dizendo que era o melhor goleiro do Brasil e não sei o que lá. Não que eu concorde ou discorde, mas assim, ainda assim é um fato. Aplaudiram o Fábio, gritaram o nome dele. Chega no jogo, o cara é adversário. É um adversário que, pô, tem todo aquele negócio ali de estar jogando contra o ex-clube dele, num estádio onde ele jogou muitas vezes, com a grande maioria dos torcedores. Como é que você não vai querer vaiar o cara pra destabilizar ele? Então foi isso. Vaiaram o Fábio pra tentar destabilizá-lo. Somente isso. Não foi em gratidão nem nada, porque se fosse em gratidão, não tinham gritado o nome dele antes do jogo e, enfim, não tinha nada disso. Mas é aquela coisa, né? Tem gente que gosta não de comentar, de opinar. Gosta de like, gosta de lacrar, gosta de falar besteira pra ficar em evidência. Então, infelizmente, aí a gente acaba... É aquela que nem aquele desacreditado, né? Uma mentira contada muitas vezes se torna verdade. E esse negócio aí de que o Cruzeirense foi ingrato com o Fábio é uma mentira que tá sendo disseminada e que já virou verdade, infelizmente, pra muita gente. Vocês vão ver aí nos próximos tempos o que vai ter de torcedor de outro time dizendo que o Cruzeiro foi ingrato com o Fábio ontem. Mas é isso. Tamo junto. Valeu, é nóis. Fui!